Não tem segredo. Esteja disposto a investir em você mesmo, seja financeiramente, seja com tempo, qualquer maneira que você acredite. Então, por exemplo, ah, tô fazendo algo, ah, mas aqui já tá bom. Sabe quando você, no fundo, no fundo, fica assim, ah, não dá pra fazer mais dois exercícios? Faça. É a hora que você sai do normal, do médio. Tem um vídeo muito bonito do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a mãe dele fez um dia, ele passou na frente da casa da mãe dele com fome, aí ele entrou lá, a mãe dele falou, vai, vou fazer um macarrão pra você, mas ó, eu fiz um macarrãozinho simples aqui, com molhinho de tomate, que é só italiano e tal. Só que no finalzinho, ela colocou uma folha de manjericão. O que que mostra aquilo? Capricho, um pouquinho a mais. Não é porque você vai fazer algo que talvez no momento ali não seja o ideal, mas se você fizer um pouquinho além, você sai da mediocridade, que é isso que deixa a gente com aquela sensação de que tá bom e não tá. É por isso que outros conseguem e nós não conseguimos. E essa é a minha opinião, tá? Muita gente consegue fazer as coisas porque elas estão determinadas pra fazer aquilo e nada impede. Muita gente consegue fazer as coisas porque elas estão determinadas pra fazer aquilo e nada impede. Muita gente consegue fazer as coisas porque elas estão determinadas pra fazer aquilo e nada impede.